E cada vez o meu será Pra te dizer que eu sei que vou te amar Por toda minha vida eu sei que vou chorar A cada ausência como chorar Mas cada volta tua te apagar O que essa ausência como me causou Eu sei que vou sofrer A eterna desventura de mim A espera de viver ao lado meu Por toda minha vida Eu sei que vou te amar Por toda minha vida eu sei que vou te amar A cada despedida eu sei que vou te amar Desesperadamente eu sei que vou te amar E cada vez o meu será Pra te dizer que eu sei que vou te amar Por toda minha vida eu sei que vou te amar A cada ausência como me causou Mas cada volta tua te apagar Por essa ausência como me causou Eu sei que vou sofrer A eterna desventura de mim A eternas desventura de mim A eternas desventura de mim A espera de viver ao lado meu Por toda minha vida eu sei que vou te amar O que essa odiante eu sei que vou te amar O que você descobriu E que eu digo às pessoas que amam Quem ama realmente gosta dessa música E no próximo dia 13 A Marisete vai fazer mais uma primeira E dia 8 agora Nós vamos completar mais um mês de romance Nós vamos completar 50 meses com romance E agora também de Don Jobim, Vinícius Moraes Chega de saudade Se vocês quiserem até me ajudar a cantar Isso é bossa nova de 50 e nove Vai olhar a tristeza e diz a ela que Sem ela não pode ser Diz que eu não apresse Que ela regresse Que eu não posso mais sofrer Chega de saudade E a idade que sem ela não há paz Uma beleza é só Tristeza e a metacoria Que não sai, não sai, não sai Vocês Mas se ela voltar, se ela voltar Que coisa linda Que coisa linda Os alem dos peixinhos A água da lua E os peixinhos pegando na sua boca Dentro dos meus braços Os abraços De ser milhões de abraços Apertados Coladas Encaladas Abraços e beijinhos E carinhos E ter fim Que é pra acabar com esse negócio Que eu não sei Que eu não sei Que eu não sei Que eu não sei Chega de saudade E a idade que sem ela não há paz Uma beleza é só Tristeza e a metacoria Que não sai, não sai, não sai, não sai Mas se ela voltar, se ela voltar Que coisa linda Que coisa linda Pois há menos peixinhos A água da lua E os peixinhos que eu dava Na sua boca Dentro dos meus braços Os abraços De ser milhões de abraços Apertados Coladas Encaladas Abraços e beijinhos Sem carinho Sem ter fim Que é pra acabar com esse negócio De você Longe de mim Não quero mais Esse negócio De você Vem sem mim Sem mim Sem mim Chega de saudade Muito obrigado Muito obrigado Obrigado.